O vento suave que refresca meu corpo A chuva que cai, molha a plantação O sol que aquece toda a natureza Traz vida pra terra, sem distinção Mas tem quem duvida Do nosso Deus, tão logo vão ter A sua resposta, são vultos de gente Que vive vagando Pra esses a vida não terá mais volta São vultos de gente que vive vagando Pra esses a vida não terá mais volta Foi Deus quem criou o homem e a mulher Pra reproduzir sua criação Enchendo a terra de vidas novas Sem precisar de reencarnação Depois disto tudo Ele abençoou toda a natureza E as criaturas O anjo do mal com ciúme de Deus Juntou-se com os bons As alminturas O anjo do mal com ciúme de Deus Juntou-se com os bons As alminturas A boa semente plantada por Deus Este é o trigo, o nosso alívio O joio é a semente do mal Tão impura Que causa doença E muito soprimento Água é vida Que vem no destino Caindo na terra Sem punição Mas tem o veneno Feito pelo mundo Que envenena tudo Até nosso chão Até nosso chão Mas tem o veneno Feito pelo homem Que envenena tudo Até nosso chão Até nosso chão Como já teve Como já teve também Um começo Também vamos ter Um momento final Quem fez o bem Só tem a colher Quem nada fez Vai colher o mal Mas tem quem duvida Dentro do isto Esse não sabe Amar seu irmão Tudo se perdoa Como foi escrito Menos a natureza Dará o perdão Tudo se perdoa Como foi escrito Menos a natureza Dará o perdão